Salve consumidores! Hoje nós estamos aqui para continuar a série de testes de jogos no Poco X6 Pro e o escolhido de hoje é LOL Wild Rifts. Então bora comigo! Vamos às configurações para a gente ver os gráficos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá para jogar em 120? Claro que dá! Mas eu vou tentar fazer um teste mais realístico. Isso significa o seguinte, vamos jogar duas ou três partidas e vamos ver como ele vai se comportar. E com certeza, se a gente colocar ele a 120, ele vai gastar muito mais bateria e tem o risco de esquentar mais. Então em 90 FPS, como eu já joguei esse jogo várias vezes, eu achei um equilíbrio melhor. Então vamos para os 90 FPS. Eu vou deixar a qualidade dos gráficos aqui, ó. Só para não falar que a gente está muito ruimzão, ó. Resolução e qualidade no médio. O resto eu vou deixar ali, ó, o efeito no baixo, o texto flutuante, que é uma coisa que gasta bastante. Vou deixar ligado, pós-processamento desligado. Beleza? Beleza? Aí, garota, achou a partida? Minha partida está prestes a começar aqui. Já deixa o seu like nesse vídeo para ajudar a gente. E escreve nos comentários qual jogo você quer que a gente teste no Poco X6 Pro. Nós vamos fazer uma série de vídeos. Então a gente está tentando fazer esses testes um pouco mais detalhados. Sem ficar preocupado em te falar, ah, média de FPS foi tal. Não, eu quero te contar o feeling do jogo aqui mesmo. Se realmente está desconfortável ou não está. Se está dando lag ou não está. Então bora lá. Começando a partida aqui. 34 graus, está uma beleza. Está super frio o celular. Vamos ver ao longo da partida, hein? E aí tem um glitão do outro lado, vai ser meio tenso. Tem que ficar esperto, olha lá. Ei, suporte. Tem que bater no ADC, né? Apanha aí também, filho. É, flecha mesmo que o negócio ficou feio para o seu lado, né, bichão? Corre mesmo, seu... Ah, seu pela. Deixa eu farmar aqui, né, velho? Ai, essa hora que você tem que ter frieza, senão você acaba entregando, né, fi? Eu coloquei o filtro de cor vívida. Nossa, as cores estão bem... estão estalando aqui. Outra coisa importante era testar o LOL numa ranqueada, numa partida real mesmo. A gente testa muito em Aran, né, e o tamanho do mapa é diferente. Isso influi, né? É menos memória que ele usa, menos desempenho. Então, aqui no mapa, no Somnus Rifts, né, no Wild Rifts, vê a diferença. No mapa maior, a gente consegue ver o real desempenho do jogo. Vou te falar, cara, jogar com esse celular na frente não é fácil. O Blitão foi lá, foi guardar. Ah, é, Blitão. Com as maturas no começo, eles ficaram um pouco assustados. Só vai puxar daqui a pouco. Vou botar uma armadilha aqui. LOL Wild Rifts no Poco X6 Pro. Até agora são 36 graus de temperatura. Errou! Ei, moleque! Toma uma porrada aí pra você aprender a vim cá tentar me pegar, rapaz. Olha aqui, é... Uai. Tá que apanha, hein. Que isso, rapaz. É o meu jungle dando um show aqui, rapaz. E eu não tenho mana pra botar no Blitz. Nem vi o jungle chegando, né? Burrão mesmo, né? Não presta atenção no mapa. Uh, agora ele vai pegar. Não pegou, mas esse Blitz... É, vou te falar, meu. Nossa Senhora. Muitas coisas acontecendo. Eu não tenho dano pra brincar ainda. Vamos voltar à base. Dar uma recuperada. Vamos embora, oi. Tá vindo uma galera aí. A gente tem que ajudar os brothers aqui antes de fazer esse drag. Drag, nossa. Ih, puxou. Eu vou bater no Blitz, que é o que tá no meu alcance aqui. Tá. Vamos que o drag é nosso, vamos que o drag é nosso, vamos que o drag é nosso. Boa! Eu fiquei passeando aqui, né? Lógico que eu vou morrer. E morreu. Celular aí a 38 graus, olha só que beleza. Se fosse no F4 GT, já estaria a mais de 40, com certeza. Se fosse no iPhone, provavelmente também estaria a mais de 40 graus. E o X6 Pro, no Wild Rift, tá mostrando aquela força maravilhosa aí, ó. Lisinho. Sem drop. Sai fora, Blitão. Nossa, Salux com dor de vida. Nossa, muita gente aqui. Os meus amigos aqui, não vão me ajudar, não. Eu tenho que ir base. Vou botar o galho dentro. E morreu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu tenho que ir base. Vou botar o galho dentro. Nossa, eu não acredito, velho. Meu Deus. Eu vou base. Eu vou base mesmo. Não é mentira, eu fui base. Olha, impressionante, hein. O X6 Pro tá aqui numa nice, numa tranquilidade, rodando, bem lisinho. Várias situações de TF ali também não influenciaram em nada. O jogo continua super liso. E legal aí, ó. 38.4 graus. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu tô lascado. Essa aí. Eu contava com a minha astúcia. É isso aí, Tristana. Gostou do X1, né? Depois eu tive uma ajudinha ali, né? Aí, ó. Já temos mais um tempinho de partida e a temperatura tá subindo. Já são 39 graus. Agora nós estamos vendo a realidade. Agora nós estamos vendo a realidade. E morreu. E deu ruim. Pois é, aquela lá deu ruim, com certeza. Tomei uma surra. Mas foi legal pra gente testar. Foi a primeira partida. Eu joguei mais duas partidas com a câmera desligada. Porque não dá pra eu gravar quase meia hora de partida. Você imagina o vídeo com uma hora e meia. Eu ainda tenho que editar, cortar. Então, veja bem. O que eu faço quando eu vou fazer esse tipo de teste? Eu gravo a primeira partida. Desligo a câmera, recarrego. Se tiver que recarregar alguma coisa. E jogo mais uma ou duas partidas. Pra temperatura do celular ficar na real mesmo, assim. Se ela realmente vai aumentar ou vai abaixar. Porque uma partida só não é suficiente pra gente ter noção de temperatura. E uma das coisas que eu observo bastante em teste de jogos. Não é só o desempenho do jogo em si. Mas a temperatura do celular, né? Porque esse conforto faz diferença. Você imagina o celular a 46, 47 graus na sua mão. Fica bem complicado. E só nos intervalos da partida, o X6 Pro já cai bastante. Bastante a temperatura. Eu tô impressionado. Vamos ver agora. Estamos aqui na quarta partida. Vamos, time o top. E vamos ver como que o X6 Pro se comporta. Nesses intervalos de partida, ele já cai demais. Já voltou pra 34 graus. Não tem como. É realmente bem legal. Esse gráfico vívido fica mais legal mesmo. As cores ficam bem legais. Ainda mais nessa tela do X6 Pro, né? 68 bilhões de cores. E vamos que vamos. Início de partida, né? Temperatura muito baixa. O jogo bem estável. 89, 90 ali. Praticamente 90 sem parar. A gente não sente queda de FPS nenhuma. O jogo roda muito, muito fluido. E eu acredito que o motor gráfico não seja muito diferente desses outros jogos. Igual a Arena of Valor. Tem outros jogos desse estilo, assim. Que a gente consegue jogar aqui no X6 Pro também numa boa. Aquele Mobile Legends também roda muito bem. E falar nisso, se você quer sugerir outros jogos pra gente testar aqui no X6 Pro. Só deixe nos comentários que a gente vai testar jogo por jogo. E são vídeos difíceis, tá galera? Vamos deixar o like aí pra ajudar a gente a se inscrever no canal. Porque esse vídeo é muito chato de fazer. Não é igual aqueles videozinhos que você vê. Às vezes o testezinho. O cara joga duas partidas. Coloca média de FPS lá. E é. E vambora. E o LoL Wild Rifts, muita gente acha que é um jogo muito leve. Não, na verdade. É um jogo bem pesadinho, viu? Um jogo que precisa de usar bastante processamento. Bastante memória RAM. É, garotão. Ui, socorro. Corre, Timu. Ufa, tô vivo. Nós temos aí uma tranquilidade de temperatura. 37.8 graus. 89,90 FPS. Gráficozinho bem legal. Não coloquei tudo no mínimo. Coloquei o gráfico no médio. Algumas coisas ali na resolução também no médio. Nossa, Ana aí. Você tá de zoa, né? Nossa senhora. Tô quase morto. Corre, Timu. Tá bom. Tá bom. Levamos. Você vê como tá fluido, né? Todas as TFs. Você não vê engasgo nenhum. Você não vê lag. Rodando muito legal aqui. Capitão Timu no comando. Ridículo, velho. Vocês não sabem como é difícil jogar nessa posição aqui, ó. Você tá vendo aqui a pontinha do celular. Você tá me vendo ali na pontinha ali na câmera de retorno. Mas é muito difícil porque eu não posso ficar, senão eu teria que ficar assim, ó. Ia ficar muito estranho, né? Tem que arrumar uma posição melhor aqui. Botar, quem sabe, por cima, né? Mas é difícil aqui de montar o cenário pra aparecer tudo bonitinho. Próximo drag. É importantíssimo. Quase, hein, Darião? Nossa, que batata. Até entortei o celular aqui. Peraí, manhã. Chega aí, chega aí, chega aí. Ua! Corre, tem uma caixa ali. Ai, tem uma board aqui. Tô ferrado. Corre, meu filho, corre. Difícil, muito difícil de ganhar isso aqui. Difícil, muito difícil de ganhar isso aqui. O que é isso? Fui explodido por essa mulher. Vamos lá, C, galera! Não! Ó, primeira vez que ele bate 40 graus. Mas 40 graus ali, 40,1 tá bem aceitável. Pra quem já jogou 45, 46 graus ali no... No F4 GT, por exemplo. Ui! Nossa Senhora! Essa foi por pouco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera! Que isso, Tristana? Você é doida? Nossa Senhora! Agora é hora de correr. Corre, galera! Corre, galera! Render jamais! Jamais rendo partida nenhuma, rapaz. Até o último minuto, até o último minuto, até o último segundo, até o último suspiro! Mas a chance de ganhar aqui é próximo de zero. Pega esse Darius, pega esse Darius! Boa, garoto! A chance tá virada agora, hein? Pegar esse drag aí e vambora, vambora, vambora! Nossa Senhora, já chegou! Bate no drag, alguém! Por favor! Vamo, 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 vamo! Aê, garoto! Os caras já querem emendar o Baron! Será? Hum, tomei! Vamo, vamo, vamo! Fizer esse Baron, a chance de virar é grande, hein? Olha que eu falei que a chance de ganhar era próxima de zero! Bora, base, bora, base! Nossa, tá dando até cãibra na mão aqui já! Ou ninguém vai pegar o dinossauro? Não, então eu vou pegar! Vambora, galera! Vamo que é nosso! Vamo que é nosso! Vamo que é nosso! Baixa no Nexus, baixa no Nexus! Ah, moleque! Nem acredito, véio! Que partida foi essa? Não acredito! Ou, não tô crendo! Eu sou ruim mesmo, véio! Realmente, eu sou ruim! Mas aqui, que raça foi essa dessa partida? Vamo conversar aqui, galera! O X6 Pro no Wild Rifts, nada a reclamar! Olha aqui, ó! Ele chegou, o pico de temperatura foi 41.2 graus! Bom, é uma temperatura acima dos 40, mas ainda assim tá bem suportável! Aqui a gente tá falando de 4 partidas a 90 FPS com os gráficos no médio! Então, essa temperatura poderia ser, inclusive, menor se eu jogasse com os gráficos lá no baixo, né? Então, ajudaria um pouco mais a temperatura a ficar abaixo dos 40. Mas ainda assim, o pico de temperatura 41, 42 graus, ó, tá bom demais! Se a gente estivesse jogando aqui no F4 GT, ele facilmente já estaria esbarrando aí nos 45, 46 graus! iPhones dessa linha Pro, 13 Pro, 14 Pro, 12 Pro, todos também já teriam ultrapassado os 40 graus! Um mega confortável a 90 FPS! Você viu que pra jogar um competitivo desse tipo, não tem melhor! Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários qual jogo você quer que a gente teste! Porque a gente tá fazendo teste assim, ó, teste de realidade! Não é nada de jogar uma partidinha só, não! Eu jogo com a câmera ligada, jogo com a câmera desligada, Você tem que manter a temperatura real mesmo pra ver quanto que ele vai bater nas condições normais de jogo! Você que quer jogar mais de uma partida, você que vai jogar maratonas aí, vai ficar 4, 5 partidas jogando! Era isso que eu queria mostrar pra vocês! Bem, espero que vocês tenham gostado! Até o próximo teste e falows! Tchau, tchau! 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 O que é isso?